Olá, esse é um trabalho para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a disciplina de Agrologia Comparada da professora Tatiana Montanari, professora Nelson André Casale e o meu nome é Renato Scatazini Machado. A aula é sobre o transporte do ócito e a creatinização. Então, após a elocitação, as fibras da tuba uterina vão barrer a superfície do ovário e a própria tuba vai começar a se contrair. Então, uma vez na tuba, as células do cúmulo vão retirar os processos topasmáticos da zona pelústica e vão perder o contato com o ócito. Esse ócito, o óvulo, vai alcançar o lume e o terino em cerca de 3 ou 4 dias. Mas então, depois que eles perdem o contato com o ócito e ele continua indo pela tuba uterina, pode ou não ocorrer a fertilização. Caso a fertilização não ocorra, o corpo lúteo vai alcançar o seu estado máximo de desenvolvimento aproximadamente 9 dias após a elocitação. E ele vai encolher por causa da luteólise, que vai ser a degeneração das células lúteas. Então, ele vai formar o corpo albicans. Além disso, vai diminuir a produção de progesterone, que vai causar a menstruação e assim vai começar um novo ciclo. Mas, se a fertilização ocorrer, não vai ocorrer a luteólise devido ao hormônio GCH, que vai ser a gonadotrofina coriônica humana. E vai se formar o corpo rúteo gravídico, que vai produzir a progesterona até o final do 4º mês. Aí, a partir do 4º mês, a produção de progesterona vai ser a responsabilidade da placenta. Então, a fertilização. Os gametateres vão se fundir na região angular da tubulterina. E os quimiotáticos produzidos pelas células do cúmulo vão ajudar os espermatozoides na mobilidade, a partir de duas reações, que é a capacitação e a reação acrosônica. Então, a capacitação, ela vai ser uma camada de glicoproteínas e proteínas plasmáticas seminais, que vão ser removidas da região acrosônica dos espermatozoides. E a reação acrosônica vai ser a reveração de enzimas necessárias para a penetração da zona pelústria. Os espermatozoides que não estiverem capacitados não conseguem penetrar o ósido. Então, a penetração do ósido ocorre em três fases. Isso que é a primeira penetração da coroa radiada. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pelúcido. A próxima fase vai ser a penetração da zona pelúcida, que quando a cabeça do espermatozoide toca o ósido, ocorre a reação da zona para evitar a penetração de outros espermatozoides e inativar o local dos receptores. Essa aqui seria a zona pelúcido. Ele já invadiu uma zona pelúcida. Então, vai ocorrer a fusão entre as membranas do ósido e do espermatozoide. Porque essa é uma adesão inicial entre as integrinas e as desintegrinas. E ele vai entrar no estopasma do ósido. Ele deixa a membrana dele para trás e entra dentro do ósido. Inside the zona pelúcida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey, and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, the outer membranes fuse, and the egg pulls the sperm inside. Então, aqui eu tenho cada etapa que acontece. A primeira, a gente vai ter o ósido imediatamente após a elucitação. Na segunda imagem, o espermatozoide já penetrou o ósido, deixou a membrana para trás. Vai ser criado pelo núcleo feminino e masculino. Vai ocorrer, então, a duplicação do DNA para, enfim, ocorrer a mitose. Então, quando o espermatozoide vai entrar no ósido, deixando a membrana dele para trás, o ósido vai terminar a meiose 2 e vai gerar o segundo corpo polar e o óvulo. Então, eles vão perder o seu envelope nuclear, que vai ser a fusão do feminino e do masculino. E aí vai ocorrer a duplicação do DNA e a mitose. Inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now, the cilia and the fallopian shoe gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next nine months until ready for birth. So now, I'll see some of the exercises. The first one, when the ovum is fecundado, the embryo percorre a tubulterina and se instala dentro do útero. After the anidação, some cells in the embryo passam to produce a hormone necessary to suspend the cycle menstrual. The tests clínicos of gravidez are based on the presence of this hormone in the urine. The hormone in question is E, the answer is E, gonadotrofina coliônica. The next one, the last seven months of the gestation human is the structure responsible for the maintenance of the progesterone? So, the first four months the responsible for the production of progesterone is the body of gravidez, but after that, the responsible is the placenta. Sobre a reprodução humana, todos os itens abaixo estão corretos, exceto A, a fecundação ocorre no útero? Não, isso não está correto. A fecundação não ocorre no útero. A fecundação vai ocorrer na própria tubulterina. O que vai acontecer no útero é a anidação, que é a implantação do embrião no endométrio do útero. Agora eu separei algumas fotos da histologia do sistema e o produtor masculino. Esse é um testículo, são cortes testículos que se caracterizam pela presença de inúmeros túbulos que vão ser os túbulos seminíferos, né? Eles estão cortados em cortes transversais, por isso dá para ver as diversas posições. O segundo vai ser o epidídimo, que é constituído por um longo túbulo novelado, o duto epididimário, que em corte estológico ser seccionado várias vezes ao longo do seu comprimento, dando a impressão de que ele está em um grande número de dutos. O canal deterente, que é um duto revestido internamente por epitélio pseudoestratificado colunar, que vai ser ressaltado em vermelho. A vesícula seminal, que aqui a gente tem os diferentes aumentos da vesícula seminal, que é responsável pela maior parte da secreção do fluido seminal. A próstata, que é da região, essa imagem é da região central de uma secção de próstata. E por último, o pênis. Esse é um corte transversal do pênis que evidencia o reto dos tecitos eréteis. Agora, o sistema hipertor feminino tem a imagem de um ovário depois de uma tuba. Esse é o útero que mostra uma porção de miométrio e de endométrio. Na fase do ciclo menstrual mostrado, o útero está em fase de crescimento. E essa é uma imagem da Virginia. as referências. Obrigada. E aí E aí E aí